A empresa do Renan começou pequenininha, dois anos e meio atrás. Eram seis funcionários num espaço de 40 metros quadrados. O empresário conta que decidiu investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje, né? Era para ser só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. É, aqui no restaurante do Renan tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em poupa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o ProGer, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso ProGer, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, conseguir adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso, eu consegui botar a empresa em outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do ProGer. Ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de 80 bilhões de reais em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e disponibilizados aos empresários, por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações dos beneficiários. A grande vantagem do ProGer, como o custo de captação do recurso pelos bancos aplicadores, ele é menor. Então, esse recurso chega a um custo mais reduzido para os pequenos empresários. As taxas de juros são mais baratas do que as linhas convencionais de mercado. A sistemática do programa é fomentar a economia, garantindo a rentabilidade devida ao fundo e garantindo o patrimônio do fundo, que o fundo não tenha prejuízos com essas aplicações.